Se ele errar, acabou. O Neymar nem bate o pênalti. Não vai errar, não vai errar. Vai, 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 vai. Nossa, acabou. 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 Tinha de filho de uma puta. O Neymar não bateu o pênalti. Acabou. Eu falei que era o Neymar. Eu falei que era o Neymar pra bater. A culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti. O maior batedor de pênalti do mundo. O maior batedor do pênalti do mundo. Se você vergonha. Você não merece cair. Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora. Porque não teria chance. Se o Neymar faz o gol, você tem a chance ainda do menino do Alisson pegar. E depois o Marquinhos fazer. Seu burro. Burro. Seu idiota. Acabar com o país. O país sofredor. O país que as pessoas pagam 300 reais por uma camisa. Você levou a família sua. Você não pensa no povo. Nas pessoas que estão na rua. Seu idiota. Você perdeu a Copa do Mundo. Mais fácil. Dá pra entender. Dá pra entender como é que faz um negócio desse. É só pensar. Primeiro pênalti. Deixa o Neymar. Não deixou. Erramos. Tchau. I-I-U-A-M-U-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M B. E aí Tchau.